Música É importante essa palestra para que não só as condições técnicas que trabalhamos em momentos estanques para que elas percebam que fazem parte de um todo e mostrar esse todo que é a grandeza do trabalho de formação. Elas estão todas integradas. No dia a dia, muitas vezes, o profissional se dedica à sua categoria e não percebe que ele está integrado num grande escopo que é a formação da categoria de base. Nós temos hoje um sub-15 com sete jogadores convocados. Nós temos um sub-17 com sete jogadores convocados. E desses sete jogadores convocados para a seleção brasileira, cinco são titulares. Então mostra que nós estamos no caminho certo. Esse pessoal do sub-17 vai ser profissional daqui a dois anos. Porque nós vamos ter ousadia de estar aqui de esperar. Não vamos esperar maturar muito, não. Eu acho importante mostrar o trabalho que está sendo realizado para que, inclusive, as áreas administrativas saberem exatamente o que está sendo feito, quais são os objetivos. O Santos tem coragem, tem a ousadia de pegar um jogador com 17 anos, com 18, com 0, e botar na equipe principal e jogar. Isso aí faz com que nós tenhamos uma responsabilidade muito grande na formação com qualidade desses nossos atletas, e, em um dado momento, eles serão estados a servir a equipe principal, que é o nosso grande objetivo. Obrigado.